São milhares de barracas no meio da rua, espalhadas de norte a sul do país. Enquanto a economia cresce, muitos têm dificuldades para arranjar trabalho e pagar as contas. Sam deixou o Brasil acreditando que teria uma vida melhor em seu próprio país. Ficou decepcionado. Estão falando pra gente que a economia é ótima, mas no final das contas, todo mundo tem dificuldade de fechar o mês. No sábado à noite, 300 mil pessoas participaram de manifestações em Tel Aviv, Jerusalém e outras cidades. Um número impensável para um país de pouco mais de 7 milhões de habitantes. A Bolsa de Israel despencou ontem 7% devido à crise americana e também aos protestos. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, convocou todos os ministros para pensar numa solução. Israel nunca viu manifestações com tanta gente nas ruas. Analistas tentam interpretar o real significado para a tamanha mobilização. Tudo começou como um protesto contra o preço dos aluguéis e o custo de vida. Mas para muitos está claro que não é só isso. Os governos têm se preocupado demais com o terror e as guerras, diz esta mulher. E esqueceram que a população realmente precisa. Os políticos devem pensar no que é melhor para todos e não apenas nos seus próprios interesses. Afinal, foi assim que começamos a construir esse país.